Garantir a alfabetização de todas as crianças até os 8 anos. Essa é a meta do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Para isso, o pacto prevê, por exemplo, a formação de professores e a distribuição de materiais didáticos e tecnologias educacionais. Quando as primeiras letras chegam, elas encontram crianças que têm acesso a ferramentas, como a internet, que não faziam parte da infância dos educadores. E eles contam que isso faz diferença na hora de alfabetizar meninos e meninas. Antes, a gente pensava que a gente ensinava de qualquer forma, de qualquer maneira, e ela aprendia. Hoje não. A gente acumulou informações e conhecimentos para saber que elas aprendem tudo, mas como a gente vai ensinar vai fazer diferença. A construção do conhecimento é movimento. E se a construção do conhecimento é movimento, nós temos que estar constantemente nos fortalecendo no conhecimento para não ficarmos atrás do conhecimento das crianças, atrás do desenvolvimento das crianças. E por isso, segundo os educadores, quem ensina precisa aprender sempre. Neste Instituto de Educação em Brasília, esse grupo de 164 professores passa por um programa de capacitação para orientar os profissionais que vão ensinar meninos e meninas a ler e a escrever. Eles já estão aqui discutindo as teorias, vendo aquilo que já é um problema e que já se aponta uma solução e aquilo que eles precisam saber para poder trabalhar com seus colegas. Esses cursos de formação fazem parte do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Os treinamentos são organizados pelo Ministério da Educação, que também é responsável pelo material didático utilizado nas capacitações. Estados e municípios que querem participar precisam fazer a adesão ao Pacto. Este ano escolar começa com quase 5 mil cidades no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. A ideia é que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade no fim do terceiro ano do ensino fundamental. Poder ter todas as crianças, todos os brasileiros de 8 anos com a sua alfabetização em dia, dentro desse pacto, é um sonho realizado. Mais informações sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa estão no site do Ministério da Educação.